Música Boa noite gente, xiru abagulado Vamos que vamos mais uma vez E hoje eu vou fazer coração da chuleta Rafael Praza, o inscrito me pediu E aí eu vou fazer suína e bovina No disco, tá, no disco de arado Fogar uma lenha direto Brutão ali, tá E aí eu peguei, mostra aqui xiruzinho Vou dar duas dicas aqui Essa aqui é a suína A capa de gordura Coisa mais linda aqui em diada Olha só E aqui, essa aqui é a bovina e a suína Já estou me confundindo Também com uma capa de gordura E bagual Se tu quiser pedir pro teu açougueiro Pra ele pontear aqui já Dá a serra aqui no osso Tu pode fazer e depois tirar ela separada Se tu quiser tirar inteiro Ah xiru, eu quero tirar inteiro Aí tu já efetua o corte aqui Entendeu? Eu vou tirar os dois aqui com vocês Pra ter uma... Olha só em diada Olha aqui Pegou no ossinho lá embaixo Olha aí Olha só Diada Só pra esclarecer Isso aqui Se tu... Pegou no ossinho de novo Se tu deixar E eu falo de novo Já tem vídeo no canal Se tu deixar aqui a parte restante da costela E tirar isso aqui Vira aquele tal de prime ribes Tá? E aí tu pode fazer aqui ó Ó Tu vai Abrir ele aqui ó Bem rente ao osso Nós vamos fazer só o coração do bichinho Só o coração Olha aqui Esse aqui vai pro feijão né diada Não vamos desperdiçar E nós vamos fazer assim ó Só o coraçãozinho do bicho Tá? Uma carne buena direto no disco Tá? E aqui eu vou seguir o processo Aqui é a mesma coisa Vou usar a mesma foca Já vou largar os dois ali agora Olha só aqui Olha aí Não diada Bagual Coração da chuleta Pra quem Ó Chamei no Ótimo Que dá uma pegada ali Olha aí ó E o mesmo procedimento aqui Da chuleta Tu vai fazer ali Que tu fez com a Com a bovina Tu vai fazer aqui Com a suína A gente vai Vai tirar ela aqui ó Ó Alterando aqui Deixa eu ver Aqui Achei Aí ó A mesma situação Tá bonito hein diada Tá? Eu vou tirar aqui e já volto Vou botar os temperos Depois a gente vai pro disco Já volto aí Só vou tirar os ossinhos aqui Tá bueno? Buenas diada Eu vou usar aqui ó O chimichurri Tá? O sal da Da Gonzalo Pra gente fazer no disco ali E hoje eu vou fazer uns floreios aqui Não se assuste que eu vou fazer um floreio mesmo Do churrasco da pedra que fizemos ali Vamos vir pra um floreio Já que o nosso Nosso irmão lá O Rafael Brasso pediu aí ó O coração da chuleta Pra fazer Vamos fazer aqui o suíno e o bovino E ficou bagual Olha essa capa de gordura aí hein diada Que bagual isso aí Diferenciado esse bichinho hein Tá? E aí o seguinte Eu vou botar uma pimenta ó Essa aqui que vem a pimenta Deixa eu me achar aqui Olha aí ó Vem a pimenta do reino Junto Cinco tipos de pimenta aqui Olha aí ó Vamos lá pra me mostrar pra vocês Assim que fica mais bagual Vamos Vamos junto ali ó O cheirozinho já tá gravando Não tem frescura mesmo Botei uns pedacinho ali Foi derretendo Da banho do porco E nós já vamos Vamos grudando aqui Deixa eu ver aqui Aí já lá Eza Vou botar todos aqui no mesmo sentido Ó já Já pegou couro lá Olha aí Olha aí Olha aí Tá bagual Olha aí Tem mais ou menos três dedos aqui Tá em diada Ó Três dedos cada Cada forte Tá Tá Eu tô fazendo três No caso é uma pra mim De porco E uma de gado No cheirozinho a mesma coisa E a brenda a mesma coisa Por mais que esse outro Faz mais Daí esse medalhão Isso aqui com arrozinho branco Uma salada Tá bagual Já dá-lhe aquele Já dá-lhe aquele Aquela baita boia Final de semana Domingo Quando quiser fazer E não precisa ser Não fogar a lente É um tijolinho Bota o teu disco Em cima do tijolinho Ali faz igual Não tem a pega detalhe Tá bom é lente Agora nós vamos Achei você lá De um lado Céu do outro Vou trazendo aqui Já voltei mãe Já deu Boa E aí tu vai tirar Ao teu gosto Ó O Chiru nem Nem cheguei a forçar Vamos dizer assim A furar ela A carne Mas tu vai tirar Ao teu gosto Aí ó Olha só hein já Ó Vamos dar uma Uma puxada aqui Olha aí Quem gosta mal passada Se tu quiser Tu pode fazer o seguinte Ó Faz assim ó Eu vou deixar um pouco mais Ali ó Tá Porque o Chiruzinho A brenda não gosta E tu pode fazer Em medalhão Ó Olha aí ó Só pra selar Ó Ó Olha aí O miolinho dela Já tinha selado ela Agora vira ali Um pouquinho de cada lado Ó Olha aí ó Já selou Ó Olha só E o porco E o porco Claro que eu vou deixar mais ali Né Indiado Porque o porco Sabe como é de errar Aí o que eu fiz aqui ó Se vocês quiserem fazer Ó Eu peguei uma cebola Eu peguei uma cebola Se quiser largar Eu gosto muito de cebola Pimentão Se quiser largar Depois que selou Tá ligado Depois que deu a selada ali Até pra não queimar a cebola Não ter esse perigo aí De De torrar Ó E eu vou largar Esse daqui Eu tinha um pimentão ali Vou largar junto Assim ó Que eu gosto de largar Em cima da carne Olha aí Ó E eu vou tirar ele Em medalhão também Vou tirar o ponto São duas maneiras Eu queria tirar aqui Pra vocês verem ó Eu vou fazer Essa aqui já Ó Da mesma forma Ah Chiru Mas eu Eu não quero Cortar Eu quero deixar Olha aqui Aqui já tá quase Ó Olha aí Aqui já tá Que a pontinha é mais fina Pra quem gosta assim E olha a gordurinha ali Olha aqui ó Ó Aqui eu vou fazer Vou fazer um floreio Deixa eu pegar aqui Ó Ó Vou fazer um floreio Aqui Esse aqui é o O Chiru e Chiru Da Gonzalo Ó Olha aí ó Eu gosto mal passado E a prenda E o Chiruzinho Já gosto Bem passado Eu vou comer Esse aqui E vou tirar o medalhão Inteiro Pode fazer assim Corta um pouquinho Lente só Sela Corta a fatia Vira dos dois lados E depois consome Ó Ondeada Já comei A comer o Chimichurri E agora não para mais Já voltei Mais Indiada Indiada É como eu falei E aí O Chiru vai Vai tirar aqui ó Até botei o Chimichurri Do lado ali ó Se tu quiser fazer em pedaço Ó Ó E tá suculento ainda ó Pra servir Fazer um picadinho Ou enfim Como tu quiser Vou deixar a gordurinha ali Aí tu pode Ó Selecionar aqui E olha só A carne suculenta O Chiru vai tirar o medalhão inteiro É duas maneiras de tu fazer Tu pode selar E aí depois ó Olha aqui ó Já voltamos aí Com elas Indiada Como eu falei Tu pode tirar antes Se tu tiver com fome Sai mais rápido Ou se tu quiser Ah demora mais Chiru Demora Isso aqui Indiada Tu pode fazer no espeto Tu pode fazer no disco Tu pode fazer na grelha Faz do jeito que tu quiser Não te apega detalhes E aí o que que eu pensei aqui Indiada Eu vou Vou puxar aqui ó Olha aí ó Tá ali o nosso chimichurri ali Ó Hoje o Chiru tá fazendo um floreio aqui Mas ele tá E aí ó Já tá aqui ó Essa aqui é a A bovina A suína ainda vai demorar um pouquinho ó Se quiser deixar mais ó Foi o que eu falei Vai do gosto É muito particular De cada um Ah Chiru Eu prefiro no outro ponto Tira no outro ponto Só sela Corta o pedacinho ali Sela E tira no outro ponto Ó E ela tá Suculenta ó Olha aqui ó Ó Ela ainda tá Ela ainda tá uma carne No ponto Pra bem passado Pra quem gosta Mas isso aí tu vai fazer aí na tua casa Conforme teu gosto Mas é muito saboroso Vale a pena É rápido É simples É fácil Seja no espeto Na grelha Na perda Faz aí Da forma que Que te agrada Deixa eu ver aqui Ó Aqui já dá Cebolinha Olha aí Ó Vou pegar aqui Tá quente bicho Ó Já tava pra cá Comer o fogo tá Aí tu pode fazer assim Gruda aqui ó O pimentão junto Ó Olha aí ó Cebola No disco Daqui a pouco voltando Vou tirar o porquinho E vou comer com alho crocante Da Gonzalo Tá lembrando Hum E eu mastigando Quem quiser tomar uma coisinha Já melta A melhor aí Já procura Pergunta aí Na venda Onde tu compra Excelente Jamele Carvalho E tem aí Tem variedade De produtos Tá vendo Já voltemos aí Boa Eu vou tirar o porco Eu vou tirar o porco aqui O porco eu deixo passar O meu gosto Tá Já tá até dando uma torradinha Seladinha Mas por dentro Ele tá cru E aí eu vou provar Com gosteiros aqui Deixa eu Cessar de gato Ó Eu gosto dele assim Tem que tá Tem a gordurinha Olha a capa aqui De gordura E ele não tá cru Selado por fora E suculento por dentro Eu gosto assim Jada Prefiro não arriscar Com o porco Tá Mas olha aqui Ó Puxar um a um Aqui Deixa eu deixar do lado Aqui Tá ali o nosso gado Olha o brilho Dessa carne Aqui Jada A gordurinha Olha aí Eu prefiro Dar essa garantida Aqui no No porquinho Do que Arriscar com ele cru E aí eu vou Eu vou puxar aqui Eu vou botar O alho crocante Da Gonzalo Esse pedaço Tá bem gordinho Olha aqui Olha a capa De gordura Ele tá quente Deixa eu tirar aqui Senão eu não tenho mais Churuzinho Vamos por parte Olha aí Gente Agora Ó Crocante por fora E macio por dentro Olha aqui A carne Pega bem aí Churuzinho Olha só Ó Hum Hum E alha Pra que mais Aí ó Cebolinha Hum Tá bom Já dá Muito obrigado a todos Passamos a maior abençoe Faz aí Comenta aí Se tu fez No espeto Se tu fez No disco Agradecer aqui A Jamel E a Vamos usar Vamos usar os alimentos Com os temperos Bagual Tá O Churú vai tocando Vou inventar umas modas mais brutas Tipo aquele churrasco que der pedra Vai trazer aí Que o Rafael Prazo escrito Nosso irmão aí Tinha me pedido Coração da Churuleta Fiz no disco aí Com abração Quebra costela Rafael Obrigado pelo carinho E o patrão maior Abençoe a todos Tchau Tchau Tchau